Eram por volta de 23 horas e 30 minutos quando a equipe da TV Liberdade estaria realizando uma matéria de um pré-carnaval aqui na rua José Leite justamente aqui nessa calçada onde o nosso cenegrafista Ednei Oliveira ele foi, digamos, socorrido, colocado aqui como vocês observam aí nas imagens A dinâmica desse ocorrido é o seguinte é que a nossa equipe estaria saindo, a nossa equipe, a equipe do programa Mulheres de Hoje estaria cobrindo o evento, vem comigo, senhor meu, bem aqui na antiga sombra da Mangueira e com certeza um pré-carnaval animado, tranquilo, até então porque lá por volta, como eu já bem falei, de 23 e 30 aproximadamente nossa equipe ia se deslocando para o nosso veículo quando foi surpreendida por esse elemento que estaria no veículo de cor branca, de carroceria não sabemos ainda se é uma Hilux ou se é uma S10 o nome do acusado é Tiago, Tiago Henrique Marques, Tiago Henrique Marques, Marques Bach segundo informações, ele estaria hospedado lá no Espaço Verde, no bairro Banguê ele que estaria realizando um trabalho aqui, numa determinada empresa aqui nessa região mas literalmente embriagado, ele atropelou o nosso senegrafista Adinei Oliveira e se evadiu para a infelicidade e para a nossa sorte a guarda municipal, a viatura da guarda municipal estaria passando naquele momento e aí começou uma longa perseguição onde a altura do conjunto da Coab aqui justamente, Samuel Mostra, aqui nessa rua ele atropelou e se evadiu, saiu tomando rumo ignorado e a equipe da guarda o abordou à altura do Coab da Coab e fez a prisão realizou a prisão e o mesmo foi conduzido até a delegacia plantonista do município de Horizonte onde foi feito os os devidos procedimentos inclusive até nós temos algumas imagens do Adinei sendo socorrido pelo SAMU momento de muita expectativa de muita dor a nossa equipe da TV Liberdade através do nosso diretor Alex Montenegro dando a atenção necessária mas quando se refere à saúde no nosso país é sempre muito difícil nesse momento o Adinei ainda se encontra no Instituto do Dr. José Frota ele teve fratura exposta exposta na tíbia também foi atingido no joelho tudo isso foram fatores que nessa noite de domingo a nossa equipe de reportagens programa Mulheres de Hoje se deparou com essa situação há um fato lamentável um fato que nós repudiamos mesmo porque pessoas que estão trabalhando cobrindo um evento ali na Esquina Gourmet inclusive até vem comigo Samuel ainda vocês podem observar que a questão do do ambiente está padronizado o ambiente uma festa bem bacana uma festa onde que na verdade quem estava aqui estaria se divertindo mas esse esse elemento que vocês observam também aí nas imagens ele foi autuado ele foi deixado na delegacia plantonista do município de Horizonte para a realização dos procedimentos nós iremos até a delegacia ou até mesmo a guarda municipal porque a equipe da guarda que fez essa prisão fez um trabalho espetacular tirando de circulação esse elemento que estaria completamente embriagado e agora ele está a cargo da justiça a justiça que irá tomar as devidas providências enquanto isso o nosso cinegrafista Ednei Oliveira encontra-se lá no instituto doutor José Frota em Fortaleza esperando uma cirurgia vamos lá vem com a gente nós saímos do local do ocorrido do atropelamento do nosso cinegrafista Ednei aqui ao meu lado o subcomandante Moisés ele que relata para a gente Moisés como foi essa abordagem como a guarda chegou até esse acusado acusado de ter atropelado Ednei bom dia bom dia a todos Chico Neto nosso amigo Alex a TV Liberdade e os amigos que assistem Chico Neto é o seguinte veio até nós um denúncio através de 5.3 de um atropelamento na rua José Leite foi comunicado para a viatura a viatura de imediato foi em diligência ao local onde o rapaz supracitado Ednei foi atropelado quebrou uma perna foi socorrido para o IJF e a viatura começou a fazer diligências nas ruas para ver se localizava o veículo um AS10 é a informação que a gente teve que era um S10 branca e foi feito algumas movimentações nas ruas e foi localizado este veículo este veículo deu um pouco de trabalho para a composição tentando se evadir a todo momento a guarda municipal com a sua viatura fez o acompanhamento tático de forma segura mais na frente conseguiu alcançar o veículo o veículo foi abordado os cidadãos foram colocados para fora do veículo foram revistados não tinha nada mas o condutor do veículo da S10 o senhor Tiago Henrique Marques Bach ele estava altamente embriagado então esse cidadão ele foi conduzido para a PRF como é de praxe nós fizemos o exame etilômetro que apontou 1.37 acredite 1.37 quando o mínimo para o crime é 0.34 então estava muito acima do normal e o cidadão que é o seu Tiago ele foi encaminhado para a delegacia de Horizonte onde foi ratificada a sua prisão por crime de trânsito eu te pergunto viria mais alguém junto com o Tiago no caso do acusado sim ele estava acompanhado segundo informações com um dos seus funcionários que trabalha com ele o rapaz como é passageiro ele fica de fora ele não não participou diretamente que no fato é o condutor que está conduzindo um veículo de forma irresponsável de forma que está causando risco as pessoas e aconteceu o rapaz foi atropelado teve seu membro quebrado foi levado para Fortaleza o rapaz foi acompanhado pela viatura ele fez a abordagem constatou a alcoolemia foi na PRF fez o procedimento e levou para a delegacia e ficou preso agora Moisés o veículo ele se encontra na delegacia Platonista de Horizonte? essa informação Chico Neto eu não sei precisar porque eu não tive a informação do chefe da equipe mas com certeza o veículo fica preso porque nesses casos quando há um crime de trânsito tanto o condutor como o veículo ele é levado para a delegacia ficando lá preso os dois não é só o condutor não porque o veículo é uma prova do crime Moisés parabenizar a equipe da guarda municipal pelo trabalho de imediato foram acionados imediatamente deram a resposta à sociedade com certeza Chico Neto aqui em público parabenizar a equipe pelo belo trabalho que efetuaram então de parabéns os nossos meninos da guarda municipal era o Jorge o Eudes e o Faustino esses três e o Mário também esses quatro rapazes fizeram um trabalho espetacular conseguiram localizar o infrator que de infrator passou para criminoso infelizmente é o que a lei diz é crime de trânsito então é crime então infelizmente eu não estou aqui Chico Neto querendo dizer que o rapaz é um criminoso mas como ele cometeu um crime ele automaticamente se tornou infelizmente um criminoso vai responder pelos seus atos com a justiça ok eu acho que é importante frisar que acima de tudo essa ocorrência ocorreu ontem ontem por volta das vinte e três e trinta aproximadamente mais ou menos por aí onde o nosso cenegrafista Adinei Oliveira foi atropelado e nós viemos até a guarda municipal para saber na verdade porque essa ocorrência quem deu a assistência quem atendeu foi justamente a guarda Moisés obrigado agradeço a todos e mais uma vez Chico Neto na outra entrevista que eu falei aqui cuidado você que vai beber e dirigir cuidado se passar dos trinta e quatro é crime eu não vou dizer que você é um criminoso mas você cometeu o crime a característica da lei é clara infelizmente vai ser considerado como criminoso à vista da lei ok então subcomodante Moisés conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto com imagens de Samuel Vitor Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV